Eu não vou falar o nome dele, tá ligado? Mas vou cantar a música e quero ver se vocês já estão sabendo Essa é a mais nova de todas Traz o uísque imédio pra poder morar Excelente, divertido e feriocitar Vida de interesse e alta, quer me passar Só vai se agarrar Eu quero, traz o uísque imédio pra poder morar Porque se ela te divertir, deixa o uísque imédio pra poder morar Fique na diferença, quer me passar Mas só vai se agarrar Pra ficar o moleque bem vivido pensando no amanhã Vem para a minha escola, faz isso pra te verão Comecei lá de baixo e eu sei que superei Quem sabe só tô positivo, mas o impirante não Que se ela te divertir, deixa o uísque imédio pra poder morar Que se ela te divertir, deixa o uísque imédio pra poder morar Esse é o lema do solteiro, se tiver algum solteiro faz barulho